Fala meus amigos, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como você mesmo colocar o cursor, inclusive da sua mala, quando ele sai daqui de dentro, ó. Dá só uma olhada. Muitas malas acabam arrancando o cursor, o cursor sai daqui de dentro. E aí a pessoa fica sem saber como colocar esse cursor aqui, tá? E nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você colocar o cursor do zíper da sua mala, beleza? Eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, né, pra que esse canal venha a crescer e outras pessoas venham a ser alcançadas e não venham jogar suas malas fora, beleza? Então é isso aí. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreva. Você que já é inscrito, muito obrigado aí pela força que você tem dado. Vou fazer esse vídeo aqui só pra ensinar você a fazer, né, esse esqueminha aqui que eu utilizo. Bom, aí na sua mala você já abriu essa parte aqui, certo? Você abriu essa parte aqui, você descolou aqui, tá? Você descolou, beleza. Aí você vai vir aqui, eu não sei se a sua mala aí, coloca bem de pé, eu não sei se a sua mala, ela tá com o zíper assim. Normalmente muitas das malas ela vem assim, tá vendo? Faltando um pedaço aqui, faltando um pedaço aqui. O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar, ó, você pega uma tesoura ou uma lâmina de estilete e corta, tá vendo essa parte aqui? Você corta rente com essa outra parte aqui, ó, ó, você vai fazer isso aqui, ó, tá? Você vai cortar essa parte aqui. Vou pegar uma tesoura pra ficar mais fácil. Corta aqui, tá vendo? Esquece essa parte aqui pra cá, tá vendo? Esse pedaço aqui, ó, eu posso até arrancar ele, ó. Pronto, arranquei esse pedaço. E eu vou alinhar esses dois pedaços, tá vendo? Esses dois pedaços aqui. Como o da sua mala já tá arrancado, ó, ó, tá vendo? Você vai tirar, tá? Limpa essa parte aqui, ó. Essa parte aqui também. Dá só uma olhada. Alinhou aqui, ó. Aí o que você vai fazer? Porque o alinhamento dessa mala é essa parte aqui. Daqui pra lá, já tá alinhado. Então pra você não mexer no alinhamento da mala, porque se você não alinhar, ela vai ficar torta. Aí você pega o cursor, tá? Corta mais um pouco aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse tanto aqui, ó. Depois vem e corta esse tanto aqui. Não pode chegar. Esse corte que eu estou fazendo aqui não pode ultrapassar esse plástico aqui, tá vendo? Não pode ultrapassar esse plástico. O que você vai fazer? Chega até próximo da ponta. E aí, você vai pegar o cursor de cabeça pra baixo, tá? De cabeça pra baixo. Põe mais perto aqui pra você. Vai colocar de cabeça pra baixo. E vai encaixar nesse buraco aqui, ó. Encaixou aqui. Encaixa aqui. Ele é complicado de colocar. Muito difícil. Mas não é impossível. Encaixa. Tem que ter muita paciência. Você vai tentando. Ele é colocado de cabeça pra baixo. Infelizmente. Pra colocar da maneira correta, você teria que desmontar. Mas aí, eu vou te dizer. Se você desmontar, o trabalho é pior ainda. Então, tem pessoas que acabam jogando a mala fora. Eu coloquei aqui, mas ficou torto ainda. O que que eu vou fazer? Mais uma vez. Eu vou acertar essa pontinha aqui, ó. Isso aqui tem que tá bem livre. E vou tentar mais uma vez. Encaixa. Você vai empurrando, ó. Vai empurrando. Empurra de um lado. Empurra de outro. Tá vendo? Você vai forçando. Vai forçando, ó. Ao contrário. Tá vendo? Tá de cabeça pra... Eu coloquei de cabeça pra baixo. E aí, ó. Depois você vem com a ponta da tesoura aqui, ó. E puxa. Tá vendo? E puxa. Pronto. Já era. Conseguiu colocar esse lado? Se o lado de cá tiver arrancado também, você vai fazer o mesmo esquema. No final, você passa a cola aqui e fecha aqui. Entendeu? Então, mais uma vez, eu vou te explicar. Tá? O seu já tá arrancado, né? Como já tá solto aí, você vai... Isso aqui é um trabalho de muita paciência. É um trabalho muito, muito chato. Mas você consegue, ó. Mais uma vez, eu vou estar colocando pra você ver. Tá vendo? Ó. Não tem erro. Você vai pegar o cursor. Tá vendo? Teria que ser colocado assim. Geralmente, a gente coloca nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Assim. Mas, pra colocar, sem desmontar a mala, você tem que colocar ele de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo, você encaixa um lado. Ajeita a mala. Né? Ajeita aqui. E encaixa. Vira aqui, ó. Encaixa o outro do outro lado, ó. Tá vendo? Encaixou os dois lados, você vai empurrando, ó. Vai empurrando, vai empurrando. Que ele vai... Ele vai entrar aqui, ó. Ó. Vai, vai. Viu aí? Já entrou aqui. E... Puxa até o final. Você vai... Com calma. Puxa. Se você não conseguir puxar com a unha, pode pegar a ponta da tesoura e vai empurrando o cursor. Tá vendo? Empurra ele. Vai empurrando. Depois já era. No final, é só passar a cola aqui. Já tem até marca de cola aqui, né? Já de fábrica. Passou a cola aqui. Cola aqui. Tá? Depois, só é... Fechar o zíper da mala. Viu aí? Então, é isso aí. Isso aí é só uma demonstração que você mesmo pode estar fazendo isso aí na sua casa. Tá? Não precisa colocar a sua mala fora. Tá resolvido aí. Beleza? Então, é isso aí. Valeu! Tchau. Tchau.